Atenção, combatentes! Recentemente, o presidente da França falou em internacionalizar a Amazônia, a maior selva tropical do mundo, e que fica nos territórios de oito países sul-americanos. Em caso de internacionalização, alguns destes países poderiam perder sua independência e se tornariam meras colônias da ONU ou da França, pois seus territórios estão inteiramente dentro da região da Amazônia, como é o caso da Guiana e Suriname. Em caso de uma intervenção francesa, certamente os oito países amazônicos defenderiam seus territórios, ainda que alguns deles não o fizessem de maneira coordenada, como aliados, pois tem governos declaradamente inimigos, como Colômbia e Venezuela. Então, para saber se a França tem realmente poder militar para internacionalizar a Amazônia, vamos comparar agora os efetivos e principais armamentos à disposição das Forças Armadas da França e dos oito países amazônicos, que são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Militares na ativa são 917 mil nos países amazônicos e 205 mil na França. Militares na reserva são 1 milhão e 600 mil nos países amazônicos, 183 mil na França. Navios-patrulha 151 a 23. Navios de escolta, como contra torpedeiros, fragatas e corvetas, seriam 44 em uma esquadra amazônica contra 23 da esquadra francesa. Submarinos, são 26 à disposição das marinhas amazônicas, contra 10 da marinha francesa. Porta-aviões ou porta-helicópteros, são 1 à disposição das marinhas amazônicas, 4 na marinha francesa. Carros de combate principais, são 1.289 nos países amazônicos, contra 406 no exército francês. Veículos blindados, são 4.026 à disposição dos países amazônicos, contra 6.300 do exército francês. Artilharia autopropulsada, são 302 à disposição da Amazônia, 109 à disposição da França. Artilharia rebocada, 1.237 na Amazônia, 152 no exército francês. Lançadores múltiplos de mísseis e foguetes, são 392 à disposição da Amazônia, 12 no exército francês. Aviões caça, 153 nas forças aéreas amazônicas, 273 na força aérea francesa. Bombardeiros, 298 à disposição das forças aéreas amazônicas, 273 à disposição da França. Aviões de transporte de cargas e tropas, 322 à disposição da Amazônia, 128 à disposição da França. Helicópteros, 738 à disposição da Amazônia, 566 à disposição da França. Helicópteros de ataque, 38 à disposição da Amazônia, 56 à disposição da França. Combatentes, ainda há a variável da França possuir orgivas nucleares, mas em uma tentativa de internacionalizar a Amazônia com a desculpa de salvar o meio ambiente, esse certamente seria um recurso que eles não utilizariam, pois não há nada que degrade mais o meio ambiente do que uma bomba nuclear. E as potências, membros do Conselho de Segurança da ONU, certamente não aceitariam o lançamento de orgivas nucleares em países pacíficos. Então, guerreiros, baseados nos efetivos da Ative e da Reserva e nos armamentos à disposição das Forças Armadas da França e dos países amazônicos, o que vocês acham? Qual a chance da França conseguir internacionalizar a Amazônia usando a força? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu like. E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.